Salve, salve galera, beleza? Gente, deixa eu falar pra vocês, uma coisa que eu sempre quis fazer é tipo gravar um vídeo com o meu canal no fundo E agora eu tenho uma TV aí, eu posso fazer isso, mas é só pra isso mesmo, agora eu vou desligar a TV Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mano, que saudade E que saudade também de fazer playlist Eu vi na minha última playlist que vocês gostaram tipo muito Só que essa é uma playlist diferente que eu nunca fiz no canal Que é uma playlist com as músicas bad, só música bad Tô mentindo, as bad são no começo, no final tem as músicas mais aleatórias que eu tô ouvindo também Então assiste o vídeo todo que você vai ver todas as músicas E não esquece, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like Esquece também de comentar uma música aí Daí eu sempre vou atualizar minha playlist E também deixa sugestões aqui, sei lá, de qualquer coisa Tem várias músicas desse cara que eu curto muito Só que a minha preferida no momento é essa Então bora aí pra primeira música, moleque As fotos cê ia tirar amanhã, liga lá e cancela Se o dinheiro ainda não tá na conta, a agência espera O tema é delas, sinto muito mas hoje é só nós dois e ninguém mais Essa aí não preciso de vela, é bom que acostumem com sua ausência nas festas Manda um áudio, diz miga, depois nós conversa 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, afina e umas caixas de beijo Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo entre tom E o que ilumina é a luz da minha televisão Confesso que hoje eu tô muito ansioso Mais ansioso que quarta em dia de jogo Uma dúzia de fotos minha fazendo palhaçada Tô fazendo careta e você segurando a risada Hoje é já tá tarde, ela logo pra casa 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, afina e umas caixas de beijo 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix Comédia romântica, afina e umas caixas de beijo Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo entre tom E o que ilumina é a luz da minha televisão Agora essa música eu encontrei no YouTube faz pouco tempo E eu falei assim, meu Deus, essa é uma música muito boa Tipo, a batida é muito... Mano, não sei, essa música é muito boa de verdade Então sem enrolação, vamos Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Só porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Doupando um doce em mim a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É a trinta contra o mundo Pra gente assoprar Tive um dejavo que nós entrava numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamo para a búzio Vai um estúdio, vamo dominar o mundo Avançamos anos luz daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo, eu só sei que tá chata e muito gata pra mim Te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E toda gente, cara, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Tô com um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Galera, agora na terceira música Essa é uma música que o Nog do Costa Gold faz parte Porque a cantora resolveu fazer uma parte com o Nog e uma parte com o Predela E falando em Costa Gold, eu tirei foto com o Predela E olha essa foto aqui E foi o show do Costa Gold e Raikaze Então imagina os dois de... Nossa, meu Deus Da Massaclan Falando em Raikaze, eu também tirei foto com o Pedro Cole E olha essa foto aqui, meu Deus do céu O cara é um mito Enfim, vamo pra música Just say, hey yo Não paga de louco É com você que eu falei Eu sei que tá ficando sem nex e não dá Mas talent grace, eu sou sensei Na arte de ser style, eu sei Se vá também, te deixo louco igual Ninguém que cê já viu na vida Mais que o Wiz Khalifa Vê a me conhecer Além do som e show, se liga Eu sei que eu posso não ter o melhor look Mas eu sei que quando eu rimo não é truque E eu tenho atitude Tipo a Dice Cube Agora mais uma música do Matuê Ele faz umas músicas, uns traps muito pesados Então se liga mais um Que é o Matuê Fit Menestrel Or Música E o refrão vocês devem conhecer Só que é de outra música Que é do mesmo cara Se é uma música Para ficar no mesmo clima Tento não pensar Mas a chuva caindo Me lembra você Me lembra você E você tenta dormir Só que passa a madrugada Pensando em nós Meu dia era lindo Se quando eu acordasse Eu ouvisse sua voz Pro quando disse pra mim E disse que me amava também Também Diz o que resta de mim Diz o que resta de nós Eu não quero viver a vida sem você Ela diz que não volta Eu em casa sem ninguém Eu em casa sem ninguém Música Música Mano do céu Achei essa música muito triste Vou até colocar uma outra Mais animada Ela vem como quem não quer nada Eu finjo não ver nada Sabe que eu olho quando cê passa E não adianta ficar sem graça Eu sumo na neblina Na cama gosta de ficar por cima Ouvi o som e já entro no clima Vendo dançar Não precisa parar Hoje eu quero que você tem de melhor Baby Um dois na neblina Isso te instiga Você gosta assim Te puxo pra bem perto de mim O tempo passa e eu não quero mais nada Nem vejo mais nada Você fica tão linda quando não veste nada E ela vem como quem não quer nada Eu finjo não vi nada Bandida para com isso e chega mais E eu tô suando, sabe como? Eu tô suando tipo um nojo Não é sério, olha como é que tá meu cabelo Mano, eu pareço o Edward Galera, eu já falei pra vocês que eu fui no show do Costa Gold E eles lançaram um álbum novo chamado 300 E sério, desde que lançou eu já ouvi ele inteiro E mano, eu tinha decorado isso em sei lá Três, dois dias E quando eu soube que eu ia pro show do Costa Gold Eu fiquei muito feliz porque mano Eu ia cantar tipo ao vivo com os caras E foi muito louco Pra quem me acompanha no Instagram Viu o show Então se você ainda não me segue no Instagram Me segue aí meu Instagram Ed1 é como se fala em todo vídeo E você ainda não me segue Tem Costa Gold nessa playlist E eu vou colocar a música agora Do CD novo deles E ela pede pra eu deixar o copo roxo Olha ela bonita E ela pede pra eu ficar só mais um pouco Louco Doido Yoro E ela pede pra eu deixar o copo roxo Olha ela bonita Se eu te der o mundo todo Todo, tudo de novo Luzes, ouro, luxo e louco Porque essa mina é tipo fogo Essa mina é doida Beija a boca Beija toda Toda formática Roupa toda Eu não quero outra Atrás do pato E salto alto E sapo Zene toda Atrás do fato Da sua mão E vamo partir Pro mar do caribe Dá um beijo e vamo fugir Verada pra ela Vem de saia leve Da chuva cair Tudo cair Pede copo roxo Pede tudo em dobro Sadcast ouro E eu não saio mais daqui E ela pede pra eu deixar o copo roxo Olha ela bonita Louco Doido Yoro Se ela tá afim Eu faço um drink Vou deixar roxo e botar mais lim Fogo No camarim E alça voo Tipo Sayadim Noi fica louco Fala em mandarim É só mandar vim Noi faz assim Quando faz um din É mil pros outros É mil pra mim Vô Vender esse CD Pra fazer vários shows Não tem como não ficar louco Se ele sabe fazer rap Se sabe Tipta que Tá entregue Me pague Que faz Entendeu-se a Nicki Minaj Ela adora fazer drama Lá U Ei Quer gastar a minha grana Quer viajar pra Espanha Vou sumir no holograma Construir meu império lá de baixo Meu perfume é repelente de otário Já ficou claro que eu quero esse Escargolam Bom moleque Eles me julgam porque eu tô curtindo a minha vida Yeah yeah Deus me escolheu mas só deu uma passagem de ida Que quando eu morrer você vai lembrar do tu e a lenda viva Me apete pra eu deixar o copo roxo Olha lá bonita Galera agora pra fechar com chave de ouro Uma música gringa E tem o WhatsApp Rock Mano o WhatsApp Rock Meu Deus Eu vou te falar Eu vou te falar Música Esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar seu like aqui embaixo Comenta qual foi a melhor música da playlist E também deixa uma música diferente aqui nos comentários Que eu tô olhando sempre os comentários e respondendo vocês Me sigam agora no Instagram, eu posto várias fotos Vamos chegar a meio milhão de seguidores lá no Instagram Então me segue aí, é ItionR E também estamos perto aqui do um milhão no canal E é isso galera, amo vocês, obrigado por tudo Um beijo e abraço, até o próximo vídeo E fuck you, I get some money Yeah Yeah Fuck with me and get some money Yeah Fuck with me and get some money Ay Yeah Fuck with me and get some money